História em forma de música. É o que faz a dupla de violeiros Zé Mulato e Cassiano, uma das maiores referências no país no segmento caipira. Ganhadores de vários prêmios e indicados ao Grammy Latino, eles se mantiveram fiéis às raízes do campo. É o que a gente mostra agora no quadro Sons da Terra. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, olha aí, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Dois irmãos mineiros, passa bem, mais de 40 anos de trajetória na música. Como começou a dupla? Onde nós nascemos, cantoria faz parte da respiração. Então nós começamos a aprender a cantar lá em Baixabem. E de lá o destino mandou a gente pra Brasília. E aqui nós começamos. E você falou em 40 anos, mas de gravação. Ah, é? Fora os trancos, embarrancos e tropeções de muitos anos atrás, antes, até chegar à condição de gravar. Nunca se sabe, eu acredito que tá por aí pelos 50, etc. E essa jornada inclui 18 discos gravados e dois DVDs. Ao longo desse tempo, foram indicados seis vezes ao Prêmio da Música Brasileira, levando o troféu pra casa quatro vezes. E em 2019, os irmãos foram indicados ao Grammy Latino na categoria regional. E a inspiração pra música caipira vem de onde? Vem do campo? Vem desse meio rural? É, eu penso o seguinte. A gente vem com essa coisa pra fazer. Né, porque a gente... Por exemplo, eu não premedito letra nenhuma. Às vezes vem na ideia, ou eu sento pra fazer isso ou vou andando e pensando e a gente consegue escrever. Então, a inspiração acho que vem de cada um de nós. Porque é a nossa alma que é caipira. Tem vários ritmos. Agora, instrumento pra música caipira. Temos a viola, primeiramente. Entra também o violão, uma sanzona... Vamos falar dos instrumentos. Na realidade, a original foi criada em cima de uma violinha, que antigamente era só meia regra, só tinha trato aqui pra cá, caveira de pau. Era antiga viola de queluz. Mas a viola, a moscaipira foi tocada. Com duas colheres batendo na... Na coxa, caixa, pandeiro, cavaquinho, muito. Então, quando foram gravar, a viola por ter sido destacada nas modas de viola, que é a história contada e tudo. Então, a viola destacou e ficou sendo a bandeira da moscaipira. Poesia não se vende Então não fale em dinheiro Não sei se cantar é sina E nem de quem sou herdeiro Mas meu destino é cantar Fazer poesia sem glória Semelhante aos passarinhos Só cantar é minha glória Temos aí, você citou música raiz, música caipira, tem o sertanejo É Como diferenciar? Não tem diferença, pra mim não, mas eu gosto disso Eu sou um pequeno pensador matuto O que é sertanejo, no pouquinho de português que eu aprendi É alguma coisa derivada de sertão, certo? E o que estão chamando de sertanejo Sem jogar pedra nos vizinhos, claro Não tem nada a ver com o sertão Portanto, é uma nomenclatura meio falsa para o meu gosto Tem alguma característica que vocês acham que foi primordial Para vocês serem a referência que vocês são para o mundo da música? A teimosia de dois caipiras Enfrentamos o diacho Tudo contra nós, mas estamos enferme Porque nós é fãs de nós, pra você ter uma ideia A situação é o seguinte A gente chegou na situação Começamos a ver até duplas Que a gente tinha como originais e fortes Pendeu um pouco o lado comercial Com medo de ser o que era Então nós botamos essa farda, Mato Puro E vamos cantar a música que tem a ver realmente com o sertão Parabéns pessoal pelo trabalho de vocês Por esses mais de 40 anos de estrada Vida longa a nossa música caipira E todo sucesso para vocês Minha cultura brasileira em primeiro lugar Então para encerrar vamos de mais uma música Quando vai chegando a noite A natureza desmaia O sereno vem caindo Na folha da samambaia Eu vou na biquinha d'água E tiro o suor do rosto Esperando a comidinha Temperada com bom gosto Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Chamo a lua pra cantiga Ao som da modinha boa E misturo a cantoria Com os bichos da lagoa Por o tal canta doído Sapo boy marca o compasso Afinado no bordão Da viola nos meus braços Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Noite alta vou dormir Para acordar bem cedinho Pois não perco a alvorada E o cantar dos passarinhos Pra me Deus deixar bom dia Coroar o meu sossego Eu recebo o meu sossego Eu recebo a visita De um moitério azuleico Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Eu recebo o meu sossego